Eu sempre vou, nunca chego Pode ser tarde ou cedo Tempo para e eu vou Seja por terra ou voando Debaixo d'água vagando O movimento é sossego Rodoviária, aeroporto É onde eu me sinto bem Ninguém se enfara ou se cansa É tudo no vai e vem Só se despede, descansa Joga a vida no além Com quem é a próxima dança? Com quem é a próxima dança? Com quem é a próxima dança? Desde pequena é assim Viste no luto ou carme Do trampolim eu pulei Mais longe ou perto do fim Só no viajo de mim Pra onde vou eu não sei Rodoviária, aeroporto É onde eu me sinto bem Ninguém se enfara ou se cansa É tudo no vai e vem Só se despede, descansa Joga a vida no além Com quem é a próxima dança? Com quem é a próxima dança? Com quem é a próxima dança 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 Com quem é a próxima dança